Gente, ó, a semente do café beirão e naquela época a senhora falou alguns benefícios. Alô amigos do canal, nós vamos falar novamente a respeito do café beirão. O café beirão e seus benefícios. Dona Ana, boa tarde. Boa tarde. Nós já fizemos um vídeo, né dona Ana, a respeito do café beirão. Exato. E já chegou a 14 mil visualizações. Só que agora nós vamos falar outros benefícios, nós vamos agregar mais benefícios do café beirão. E pra você que tá assistindo aí, continue assistindo, porque nós iremos falar. Dona Ana tinha muitos pés aqui, mas ela cortou e vai fazer um novo plantio. Não é isso? É novo plantio. Novo plantio. Vocês podem observar que ela tirou tudo aqui, ó. Tudo aqui é café beirão. Tá ali a semente, né? Tá aqui essa... Tudo aqui, ó. Tem semente aí dentro. Aqui é o cacho. É o cacho, né? E aqui é a semente. E aqui é a semente, ó. A semente do café beirão. E naquela época a senhora falou alguns benefícios. E quais os que mais se destacam, assim, dona Ana, em termos de benefícios do café beirão? Pra derrame. Derrame, né? É. É bom. E que mais, assim? É bom pra derrame. O povo compra muito pra poder fazer aquilo. Tem muitos benefícios. Muitos benefícios. Muitos benefícios. Inclusive... Você pode torrar, Paulo. Você pode torrar ele e usar dentro do outro café. Dentro do outro café, né? É. Pode, né? Pode, sim. E aí vai ter essa mesma utilidade também. E do meio de cima. Do mesmo jeito. Agora mesmo eu fui na rua, o povo queria comprar. Por isso que eu cortei pra ver se dá o menos uns dois litros pra eu plantar e vender. Hoje quanto um litro tá aqui? Tá quanto um litro? Será que tá quanto ele agora? Quando eu vendi, vendi a 25 reais o litro. 25 reais o litro. É. Hoje deve tá mais. Já tá mais. Né? É. Por exemplo, olha os benefícios que eu tenho aqui. O que eu tirei da internet. E ele é conhecido por mucuna. Exato. Mucuna. Café beirão, né? É. O mucuna. Ele é antioxidante. Antioxidante. Ameniza os sintomas do mal de Parkinson. É neuroprotetor. Analgésico, anti-inflamatório, anti-venenoso, anti-tumoral, anti-diabete. Como também vermicida e antimicrobiana. Quer dizer, são vários benefícios do café beirão. É bom até pra diabetes, né? Sim. Então, é bom. E tem esses benefícios. E eu gosto sempre de fazer esses vídeos, porque as pessoas às vezes perguntam. E é das plantas que a gente tira, né? Os medicamentos. É verdade. E esse café beirão, ele é muito famoso. Ele é muito... É mesmo. Muito famoso. O pretinho ainda é brincadeira, não. Ele não é fácil, não. Ele tem resultados. E o povo gosta sempre de falar. Me falou do vídeo passado. E eu falei, rapaz, a gente tem que fazer um outro vídeo pra acrescentar mais alguma coisa. E daí, pra você que tá assistindo esse vídeo, é um vídeo pequeno, mas produtivo. Porque tá mostrando realmente os benefícios do café beirão. Pra você, meu. Muito obrigado. Eu já agradeço. Dona Ana, obrigado aí. De nada. Célio. Valeu, Paulo. Valeu. Chuva, parece que vem hoje, né? Parece que vem. E o frio que tá fazendo. Tá mesmo. Rapaz, o frio. O frio, olha como dá isso aqui, ó. É tarde aqui na Associação 3 de Julho. Nós estamos aqui. Mas é isso. Café beirão tem suas utilidades. E acabamos de mostrar aqui agora pra você e pra todos. De nada. Agradeço, meu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.